Separado de reforço muscular e havia uma preocupação, ele sente mesmo o problema mais grave agora, então tá preparado ali para entrar na equipe. Você vê que ele poderia se atitular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube com uma força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições para ganhar título, é melhor ele estar fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora, toda hora vai ter chance, e eu percebo, treinador, o time... Vai terminar, hein? Klaus, não é aí os seus assistentes, que entrar em campo e apitar o jogo sem medo. Se porventura acontecer um equívoco, aí sim o vale é acionado. Zé Rafael, Dudu... Chegou em cima o pessoal, reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Nada, segue o jogo. Pegue o jogo. Falou a dama da arbitragem, Nadine Bastos. O que você prefere? E termina o... Que pena! E termina o jogo. Fala! 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 Fala!